Bom, gente, é o seguinte, agora nós gostaríamos de fazer uma singela homenagem a esse grande artista pernambucano. Uma salva de palmas pra Reginaldo Rossi, vai! Esse cara que tanto nos orgulha, infelizmente nos deixou há pouco tempo, tá bom? E a gente vai fazer essa homenagem pra ele, porque ele merece, porque bem representou Recife e Pernambuco pro Brasil e pro mundo. Simbora! Vem! Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, a minha cidade, o meu lugar Ei, Recife tem um coração Ei, tem muito calor, muita emoção E o povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar Tem cristianismo, candomblé, tem muita cachaça e muita mulher Tem Luiz Gonzaga, Rei do Baião e o seu Valença, Anunciação Agora a melhor parte, que é o Carnaval, melhor coisa do mundo, não tem nada igual Simbora! Ei, Recife tem cantos mil É, é um pedacinho do Brasil Ei, é um paraíso tropical Tem o que? Tem muita mulher bonita O acervo é show de bola E quem vem agora é o meu metal Quem vai dar show? Pra SIC! Vai! Grande Reginaldo Rossi Oh, coisa boa! Todo mundo cantou essa música com Reginaldo, eu tenho certeza Vamos embora! Vai, Damião! Dá som aqui nessa mesa de bar Você já cantou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Garçom, saiba! Vem! Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração Venha se no sofrimento É amuleto É droga! E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou fazer que nem o rei Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão